Fábio Moritim Começou a putaria na madruga na favela Essa raça já vem novinha, joga em mim a sua tcheca Olha só que coisa louca, olha que coisa maluca Na primeira ela acerta, na segunda ela chuta Só que a sua mãe não sabe que sua filha é vagabunda Ela desce, ela senta, ela senta e concentra Essa raça na pinta encomada, senta na ponto 40 Ela desce, ela senta, ela senta e concentra Essa raça na pinta encomada, senta na ponto 40 Avisei pra minha troca, a nossa estrela vai passar Sai de um meio, nós é zika, valeu foda, dá lá lá Sai de um meio que nós é zika, valeu foda, dá lá lá Todo dia vai ser massa, tu já sabe como é Vai ter vale na quebrada, é o mago do André Vai ter vale na quebrada, é o mago do André Só o escudo de verdade que cola na bregadeira Ela gosta de pirão e nós adora uma cocina Só o escudo de verdade que cola na bregadeira E nós adora uma cocina Ela desce, ela senta, ela senta, ela senta Porque elas querem putaria Os cangasse fica louco, olha só o que ela faz Joga a buceta pra frente, joga a buceta pra trás Joga a buceta pra frente, joga a buceta pra baixo Os cangasse fica louco, olha só o que ela faz Os cagazes ficam loucos, olha só o que ela faz Joga a buceta pra frente, joga a buceta pra trás Joga a buceta pra frente Ela desce, ela senta, ela senta e projeta Sarra na vida e cromada, outro quarenta Desce, senta, senta e projeta Ai, toma, toma